Olá pessoal do canal Maravilhas do Nordeste Estamos começando hoje mais um programa de domingo Aqui direto da Feira Livre de Brejão Convido a todos que nos acompanham Deixando like, compartilhando e ligando aos amigos e familiares E vamos lá pessoal, hoje é domingo 21 de maio de 2003 Um domingo de chuva aqui no nosso Brejão, na nossa região Mas estamos aí, vamos lá, vamos juntos Vamos lá pessoal, vamos circular agora Vamos conversar com nossos amigos E verificar o preço dos produtos, dos alimentos Vamos lá pessoal, nos acompanha Olá, bom dia, tudo bom? E a feira hoje está a primeira Está a primeira com chuva, hoje está bom, está chovendo Calma, vem de uma cadeira e da outra Eita, aí está bom, um abraço E aí Fábio, bom dia Fábio, bom dia, tudo bom? Oi Nazaré, tudo bom? Bom dia, tudo bom Primeira qualidade, olha aqui o camarãozinho De primeira e a pirombeta Qual o preço do camarão? 20 reais 20 reais e o pirombeta? 18 18 reais, é isso aí Nosso amigo Fábio Nazaré, aqui direto da Feira Livre de Brejão E aqui a boca dos nossos amigos, Gabriela e Marcos Aí Marcão, tudo bom Marcão? Oi, bom dia, tudo bom? Vamos ver o preço da tomate, qual é o preço da tomate hoje? 5 reais 5 reais a tomate E a batata inglesa? Batata está a 5 também 5 reais também E cebola? 5 5 reais, aí gente, está vendo aí? E aí interaja com a gente, como é que está custando aí? Quanto é que está custando a verdura na região de vocês, na cidade de vocês? Interaja com a gente Oi Ana Maria, tudo bom? Oi, tudo bem? Você está bem? Estou bem, graças a Deus E já fez as cumpras? Já estou comprando, vou para acuentar para recuperar a carta Muito bem, está certo, um abraço Um abraço Um abraço para todos os meus filhos Um abraço para todos os meus filhos Um abraço para todos os meus filhos Isso, muito bem, um abraço Um abraço para a Ana Maria Um abraço para toda a família Um abraço para todos os paulistas Para a Tânia Os irmãos de Tânia Outros irmãos de Tânia E também para a turma de A Rede Globo A Manchete O SBT E ver essa branca Um abraço para o Caruaru Caruaru com o outro homem Isso, muito bem, Eduardo Eduardo, valeu meu patrão Um bom domingo para você e toda a família Valeu, Eduardo Um abraço para o Mauro Carvalho E o gosto também para você Obrigado, meu chão Amém Estamos aqui com a nossa amiga Sarah Sarah que vende aqui bolos Cocadas Doces, doces Doce do Tacho, né? É assim que chama, né? Doce do Tacho, né? É quebra-queixo Quebra-queixo, né? É quebra-queixo, isso Olha aí, gente Que maravilha Delícia Saia Só isso mesmo Os bolos Bolo de milho Bolo de mandioca Bolo de trigo De chocolate O famoso fubá Fubá é sete reais, né? Oito Oito reais o fubá Oito reais E o bolo, qual preço? O bolo é 14 E o doce aqui é Doce que faz a parte de três reais É trinta reais Mandando um abraço para a Claudinha Lá em São Paulo Um abraço, Claudinha Valeu Sarah, bom domingo Bom dia Tudo bem, bom E aí pessoal Nesse exato momento Começa a chover Estamos hoje Aqui na Feira Livre de Brejão Domingo 21 de maio de 2023 Um domingo de muita chuva Choveu durante a noite Durante a madrugada E continua Mas tá bom Graças a Deus É a época da chuva mesmo O nosso amigo Mauro Batiga Oi aí Mauro Tudo bom? Tudo bem Fábio, graças a Deus Família bem Tá tudo bom Graças a Deus Fábio também Marlouro Graças a Deus Tudo bem Meu patrão Me diga uma coisa Como é que estão as estradas Para chegar lá no Sítio Macuca Rapaz, as estradas Estradas estão ficando Meio ruim Tá, né? É Está ficando muito bom É isso mesmo Já tem uma laminha Já Ô Mauro Igual o ano passado Que ficou intransitável É, então O ano passado foi Foi muita chuva Foi Acho que esse ano Vai chover muito não, né? Acho que não Vai ser menos, né? É Ano passado Por esse tempo Já estava Tudo alagado Tudo alagado É verdade Mas tá bom É isso Deus é quem sabe tudo, né? É verdade Valeu Mauro Um abraço para você e toda a família Viu? Um abraço para você e a família também Valeu Mauro Obrigado Tudo bom? Tudo bom rapaz Graças a Deus Está junto com a esposa aqui É Isso aí Fazenda-feira juntos A Luciene Viu? A Rosa A Ivonaldo A Ivani E aí Estou com Deus Minha família Obrigado Deus abençoe Amém Amém Um abraço para todos Então valeu Senhor Ivan Valeu 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 Para o nosso amigo aqui Senhor Nis Lá da Macuco Tudo bom Senhor Nis Vou dar um abraço Para minhas filhas Minha esposa Meu netinho Para minha filha Em São Paulo Eu estou aqui Na cidade Prajão Estou falando Na Verdurinha Muito bem Um abraço Para toda a sua família Viu? Obrigado Tudo E um abraço Você também Obrigado Senhor Nis Um abraço Viu? Valeu Tudo bom Valeu Senhor Nis Obrigado Tchau E aí gente Daqui a pouco Estaremos mandando Nossos recadinhos Com nossos amigos Aqui do final Daqui a pouquinho Estamos aqui na banca Com nosso amigo Célio Bom dia meu amigo Bom dia Bom dia Boa Joinha Graças a Deus Hoje está meio frio Né? O povo está preguiçoso Não quer ir para ver hoje não É mesmo Viu Valeu Célio Ô Célio Vamos me dizer uma coisa Qual fosse o pimentão Está bonito o pimentão É um raio e cinquenta Um raio e cinquenta E mais aqui Nós vamos ver O preço do beterraba Beterraba é Cinco reais o quilo Beterraba Cenoura Oito reais Oito reais E o pepino Um reais e cinquenta Réais e cinquenta É isso aí Com nosso amigo Célio Valeu Célio Um abraço Aí gente Vamos dar um chico Pela feira E conversar com nossos amigos Agora aí pessoal Valeu Um abraço Para todos Nossos inscritos Aqui no canal E o nosso amigo José Roberto Caetano Beto meu patrão Muito bom dia Para você e a família Beto Estamos aqui Meu filho Estamos aqui Na sua terrinha Brejão Estamos fazendo a filmagem Aqui na feira Livre de Brejão Nossa tradicional feira Livre Aí Beto Um abraço Para toda a família Bom domingo Para você meu amigo Alcemira e família Idolei e família Robinson e família Evanildo Marques Meu chefe Um abraço Para todos vocês Aí de São Paulo Fiquem todos com Deus E estamos aí Vamos dar um giro Conversar com nossos amigos Aqui Vamos lá Beto Olha aí pessoal Onde é que nós estamos Quem adivinha Estamos aqui Na banca Com nosso amigo Paulo Paulo da Tapioca E o beiju Olha aí As delícias Sendo preparadas Olha aí Que maravilha Gente Eita Ó Essa com o recheio Aqui está No grau É isso aí gente Paulo de família A tapioca Vamos dar um giro E mostrar mais Aqui que ele tem também Para nos oferecer Um coco seco Já tem o beiju Prontinho também Aqui estão Os recheios Aqui as tapioca As plantinhas Os pés de moleque E aqui o tradicional beiju Sendo preparado também Olha aí E aqui as massas Goma E a massa pulba Paulo e família Aqui direto Café do Livre de Brejão Nosso amigo Paulo Bom dia Bom dia Fala Paulo Passa aí o preço Dos seus produtos Paulo A goma é 7 reais O quilo Massa pulga é 7 E meio que de goma É 3,50 E meio que de goma Também é 3,50 2,50 Ele também vende a meio quilo Né É É isso aí E o doce É 2 mamão Qual o preço? Esse é 3 E esse é 5 Esse é 5 Muito bem E os peijus Qual o preço? 3 reais Um milhão da alcaça Bom dia O preço que tu vejo 1 é 3 2 é 6 Ditor Vai para o de goma De queijo E frango é 8 E o de queijo é 7 Queijo com fogo Uma delícia Delícia, é verdade Vai ali Prontas Estão preparadas As delícias E é isso aí pessoal Com Paulo e família Bom dia moça Tudo bom? Bom dia É isso aí Até domingo Se Deus quiser Um abraço Por aí gente Vamos saber o preço Aqui do alface O alface está lindo Qual o preço do alface? 2 2 reais Agora está primeiro O alface E esse também é 2 Também E esse aqui é o conflou Qual o preço? 5 reais 5 reais E o coentro? 2 reais O coentro teve um aumento Foi esses dias 2 reais Abobrinha 2 reais E a folha? 2 reais 2 reais também Muito bem Obrigado Valeu Obrigado Obrigado também Está aqui com o nosso amigo Ica Minhamis Bananas Laranjas Abacaxis Vamos saber o preço do abacaxi Vamos lá Saber o preço do abacaxi Oi Ica Qual o preço do abacaxi Ica? 3 reais o abacaxi E a banana? A banana é 5 reais 5 reais E a banana prata 3 dúzias por 10 reais É naquele fim, gente Vamos gostar mais aqui E a batata Batata doce, Isabela 4 reais 4 reais 4 reais Macaxi Também é 4 reais É a mesma coisa Vamos procurar aí Ué Macaxi Coisa boa aí E aí, meu chefe, tá bom mesmo? Primeiro. Banda aí, 3, 2, 1 por 10. Uma parte da mesma coisa. Isso aí. E vamos deixando lá pra fortalecer, né? É, vamos fortalecer pra cá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, meu chefe. Banca da Mãe do nosso amigo Ulisse, um abraço Ulisse, toda a família, meu patrão. Estamos por aqui, você nunca mais apareceu em Brejão. Um abraço, Beto. Beto, aí em São Paulo, toda a família. Beto, Alcemi, Dolei, Robson, Evanildo. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Tamo juntos aqui na Feira Livre de Brejão. Um abraço também pra Marcos Carvalho, aí em São Paulo. Luiz Almeida, meu chefe. Um abraço pra você e toda a família. Cícero de Diadema. Manda abraços para amigos e familiares em Teresinha. E bom conselho. Um abraço, Cícero e toda a família. Geraldo Bernardo, do Jacaraí, São Paulo. Adriana de João Pessoa, Paraíba. Um abraço. Gilvano de Souza, cantor e compositor em São Paulo. Um abraço, Gilvano. Galego das Sandálias, tá por aqui. Daqui a pouquinho a gente tá lá conversando com ele. Fernando também. Seu Manoel de Beata. Daqui a pouco nós estamos lá. Um abraço pra Samuel e Reginalda. Rosinito Peixoto e família Embrejão. Um abraço. Carlinhos de Sida, no Cinto Medé. Embrejão. Valeu, Carlinhos. Obrigado, meu patrão, por você estar compartilhando nossos vídeos. Um abraço. Um abraço pra Marcos de Garanhuns. Feliz Seu Manoelzinho Lida. Próximo domingo você estará com a gente aqui, né Marcos? Valeu, meu patrão. Fernando Leandro de Garanhuns. Um abraço. Marinete Siqueira. Antônio Siqueira. Claudine Samorim. Renata Caetano. José Nilda Ferreira. Rosval Silva e família. Daqui a pouco nós estaremos conversando com ele também aqui. Nosso amigo Rosval Silva. Irmão de Robeval. Um abraço. Rosval do Cinto Vista Alegre. Rosval do meu patrão. Toda a família. E Ricardo Veríssimo de São Paulo. Um abraço para Armando Alves. Do Cinto Prevatá Embrejão. Um abraço para Armando Alves. Do meu patrão. Toda a família. Do Cinto Prevatá Embrejão. Esse aí gente. Vamos dar um giro. Vamos lá. Vamos mostrar. Olha aí Evanildo. Já passamos por ali Evanildo. Nosso amigo Anizão. Olha ele Evanildo. Banco nosso amigo Carlos e Estela. Banco de Tempero e das Ervas. Estamos por aqui mostrando para vocês. Você está à procura daquela erva que você não encontra em outros lugares. Aqui você encontra aí ó. Todo tipo de erva e tempero. Nosso amigo Carlos e Estela tem para vender. Suévinho aqui na frente de Brejão. Todos os domingos. Dois reais mano. Dois. Ele está por ali. Bom dia Carlos. Valeu meu filho. Obrigado. Valeu. Estela está por ali também. Bom dia. Tudo bom. Isso aí gente. Banco. Carlos e Estela. Com o Pari Chá. Olha nossos amigos aqui. Olá. Bom dia meu patrão. Bom dia meu amigo. Muito bem. Graças a Deus. Olha a feira boa aí. A feira boa meu patrão. É tudo bom. É tudo bom aí ó. Verde linha. Um peiro. Comprar um carro. Essa feira maravilhosa. Isso aí meu patrão. Verdade. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço meus abençoe. Um abraço. Amém amém. Um abraço. Olha nossa amiga aqui vendendo banana. Qual preço é a banana prata? 3 reais. 3 reais ó. A banana está bonita. Essa daqui é que eu conto? Mesma coisa. Mesma coisa. É com nossa amiga aqui. Tudo bom? Primeira. Primeira qualidade. É. Um abraço para o senhor viu. Amém. Obrigado. Valeu. Bom dia Teniel. Um abraço para os neném ali viu. Um abraço para os neném. Para a manézinha aqui. Manézinha que está de boa aqui viu. Oi nossa amiga aqui. Tudo bom seu manézinho? Tudo bom graças a Deus. Para você aí viu. Para você aí está filmando muito aí. Valeu Teniel. Valeu. Um abraço para você e a família de vocês todos. Um abraço. Tchau. Olha aí gente. Nós estamos aqui na Feira Livre de Brejão. Hoje 21 de maio de 2023. Estamos mostrando para vocês na feirinha nossa tradição aqui. Em Brejão. Nosso amigo Toninho. Toninho das Verduras está por ali. Primeiro evento Toninho. Ó Toninho. O pessoal fica sempre falando. E a melancia do rapaz é top de linha. Qual a preço a melancia? 23. 23 a melancia. Também ó. A melancia no gale. E a fatia? 6. 6 reais a fatia. Nosso amigo Toninho. Zé Luizinho. Bom dia Luizinho. Bom dia Luizinho. Tudo bom. Tudo joia. Como é que está lá o sítio Cagados? Tudo bem. Está tudo bem. Aí é o nome de Brejão isso aí viu. É o rocão de Brejão. É Luizinho acaba topado. Acaba topado. Agora para o final ele é um rapaz de ouro. Não. Esse não é um rapaz de ouro. Não é eu. Não é de couro mesmo. Valeu Luizinho. Um abraço. Valeu meu irmão. Tem mais de ser. Tem que ser não. Ó nossa amiga aqui em São Paulino. Ele não veio não semana passada. É um milhão. Ô rapaz. Não não não. Tu tava doente era? Tava doente. Foi. Mas a chassa. Ixi meu pai do céu. Faça isso não filho de Deus. Valeu gente. É isso aí. Nós estamos na Feira Livre de Brejão. Conversando com os amigos. Interagindo. Interaja com a gente também. Deixe nos comentários aí. O que você está achando da nossa feirinha. E dos preços. Adiós. É isso aí pessoal. Estamos na Feira Livre de Brejão. Vá deixando o like. Compartilhe. Com os amigos e familiares. E obrigado. Tamo junto. Bom dia meu amigo. Aí ó. Inverno começou aqui no Nordeste. Aqui no Pernambuco. Aqui gente. Olha. Vamos primeiro aqui. Por as meia aí ó. Três, quatro e meia. Cano Lanco. Por apenas dez reais gente. Isso que tal os pés né Fábio. Isso. Essa época de inverno. Meia aqui tem o pé. É verdade. Estiliga aqui de moto. Aqui ó. Estique de moto. Estique. Cinco reais na promoção. Cinco reais ó. É um metro e meio Fábio. Um metro e meio. Esse é um medão viu. Ó. Prontrole aqui da Centra aqui ó. Daquele aparelho da Centra. Do receptor. Do receptor. Isso. Doze reais na promoção. Fondo de ouvido. Doze reais aqui gente. Olha. Doze reais. Aqui os carregadores também gente ó. Eita. Carregadores ó. Olha gente. Bom mesmo. Ó. Bom top. Por apenas vinte reais. Vinte reais. Vinte reais. Vinte reais a promoção. Fondo de ouvido. Ó. Capa os DVDs. Você ainda que não tem internet na sua casa aí. Que tem o. O DVDzinho. Que possui muito tempo. É muito bom demais. As criançadas assistindo. Não dá um. Não dá nem trabalhinha não. Você bota um desenhinho. Um filme. Ó. Barato aqui gente. Doze reais também ó. Doze. Ó aqui ó. Agora boa essa daqui Fábio. A sombrinha melhor que tem essa daqui gente ó. Deixa eu mostrar aqui minha clientela aí. Que estão assistindo aí. O Galeiro de Boconselho do Chinelo. Variedade ó. Doze porro aqui ó. Ó. Doze porro. Trinta reais. Doze porro. Trinta reais ó. Ó. Doze porro. Trinta reais ó. Ó. Sobrinha infantil aqui ó. Você que tem só um menininho aqui em casa aqui ó. Só criança ó. Ó. Bem baratinho. Vinte reais. Bonita. Top de linha hein. Vinte reais. Show de bola. Extra extra. Só paga vinte nessa aqui Fábio ó. Vinte. Essa aqui é dois panos aqui ó. Que já tá montadinho aqui ó. Só paga nela trinta reais. Linda. Essa daqui ó. Tem também a sobrinha aqui. Fábio. Fá menininha também ó. Fé menina ó. Ó. Olha aí ó. Linda linda a sobrinha. Bem desenhada ó. Vinte reais viu gente. Vem comprar aqui com o meu sombrio galego. Olha aqui ó. Vai ser o inverno direto. Meia sombrinha comigo mesmo. Aí tem essa daqui ó. Que é top aqui ó. Ó. Você chama dezesseis reais pra aqui ó. Dezesseis reais. Fia que é coisa chique aí ó. Só paga vinte e cinco reais ó. Vinte e cinco. Você aí da onda de casa. Corra no galego do chinelo aqui no brejão. Não vá se moer não. Uma refriada aí. Pegar uma refriada aí ó. Vai gastar mais com remédio. Compre uma sombrinha pra ó. Eita mais rebondo no quentinho ó. Isso. E vem fazer a feira no embrejão aqui. Vamos parar. Sem se molhar. Vamos ter vergonha não. Vamos vir comprar. Vamos gastar vinte e cinco reais. Olha essa daqui ó. Ó. Vinte reais ó. Vinte reais. As moleque gostam muito dessa daqui. É que essa é bem portátil né. Cabe na bolsa né. Cabe na bolsa. Entra no mercado. Vai comprar carne. Vai em uma verdura. Onde tem as tendas aí. Que na feira ali vai ter muita. Barraquinha montada né. É. Aí a dona de casa aí que pega. Põe a de lado. Isso. Biportátil. É prática. É prática mesmo. E levando pra vocês viu. Novidade é hoje no galego do chinelo gente. Olha. Olha que coisa chica aí ó. Dez reais na sandalinha viu. Olha. Dez reais aqui o carro do galego do chinelo. Tá topadinho aqui. Ele mesmo fabrica. Não sai de tinta. Não se quebra. Olha aqui ó. Coisa de qualidade aqui viu. Olha. Olha. Apanha aí do jeito que tu saber. Pra ficar bem chique mesmo aí. Qualidade é com o nosso amigo. Preço e qualidade é com o nosso amigo galego das sandalias de bom conselho. Vamos mostrar mais. Tem mais produtos aqui gente. Olha. Sandalinha aqui pra sua criança aí ó. Isso ó. Lindas. E baratinho. Dez reais. Só paga dez aqui gente ó. De elasquezinha ó. Chique. Tem assim também sem elástico ó. Dez reais. Olha as meias chapa. Aqui ó. Olha gente aqui viu. Eu tô com mais meia aqui dentro do carro hoje. Hoje tem meia com força aqui viu. Graças a Deus ó. Olha. Tem infantil também ó. Tem mais ali no carro. Acabei de vender ó. Olha as telas de meia aí ó. Meia e qualidade viu. Aí levando pra vocês que tem natura hoje. Eu falei o que pra vocês. Chegou novidado aqui hoje de natura aqui viu. Ó. Aqui ó. O caiaque aqui ó. Só paga quarenta reais. Nós tem preço ainda. Quem tem preço é valeu pro chinelo viu. Aí ó. Lembrando aí pra vocês aí ó. Tem entratante ó. Tem entratante aqui ó. Parado. Vinte e cinco reais agora. Vinte e cinco esse viu. Tem um potinho em casa. Abra aqui. Coloca dentro. Isso. Isso é o refio né. É o refio. Isso. Sabonete da natura aqui ó. A caixinha de sabonete. Eu tenho mais viu. É porque eu me põe tudo. Porque chuva. Vem na época de chuva. Móis os produtos da natura da minha esposa. Aí ela falou ó Galico. Põe só a amostra e deixa mais dentro o carro de reserva. Isso. Acabou. Só essa não gente. Tem mais aqui. Vinte e cinco reais. Tem outros produtos por aqui também. Tem ó. O boneuzinho aqui que topa aí pra você aí ó. Meu patrão forte aí ó. Isso é lindo. E barato agora viu. Sabe quanto tem esse boneuzinho? Quanto Galico? Ele é vinte reais por dezoito hoje ó. Dois reais. Olha aí ó. Esse daqui ó. Tá na promoção deles ó. Doze reais aqui. Tem várias cores viu. Doze. Olha gente. A manguinha aqui ó. Isso. Só porque pegou a época agora de inverno. A venda já começa em fracar Fábio. Quem procurar o Galico de chinelo faz oito reais. Oito reais. Oito. O verão é dez. Mas agora começou a época de inverno. Só paga agora nela oito reais. Ó. Boneuzinho. Chapéu aqui ó. Doze reais. Ele era quinze reais. Mas como é que pegou a época de inverno também. O Galico vai fazer apenas doze reais. Preço e qualidade. Olha aqui a barraca como que está aqui ó. Ó. Eita Fábio. Lembrando aí para o meu pessoal maravilhoso aí. Que para semana eu vou viajar para trazer casaca aqui ó. Brusa para o pessoal. Sim. Essa época o pessoal gosta muito né. Mais da época de frio aí ó. E com razão. E lembrando aí para vocês aí. Um abraço para o nosso amigo ó. Beto. Beto. E nosso amigo Ivanildo. E um abraço daquele do Galeu de Chinelo para eles aí ó. De São Paulo. São os caras muito bacanas demais. Legal. Boa demais rapaz. Mas não tem aparelho não. Sem palavras ver esses homens. Grande amigos lá da gente. Isso. Beto e Ivanildo. Os amigos de Beto lá também. Ivanildo você ó. Uma abração daquele do Galeu de Chinelo. Vem Ivanildo. E você também Beto. Um abraço do Galeu de Chinelo. Olha. Aqui a novidade aqui ó. Preço e qualidade é aqui. No Galeu de Chinelo. É isso aí. O Galeu quando vem aqui para a Brejão. É que ri. Graças a Deus. Ele é um cara muito educado. Sabe entrar. Sabe sair. E sabe vender esse sandalinho também dele. Você aí está esperando o que? De onde ir de casa. Corra. Dia de domingo. Você é de domingo. Olha. Venha para cá. E lembrando para vocês que eu vendo também. Por atacar também viu. Os pacotinhos 15 bares. O contato do Fábio já anotou aí. Vai deixar aqui abaixo com o vídeo. Isso. Deu uma ligadinha. A Natura minha esposa vende também. É para revender aí ó. A mulher que estiver interessada a vender Natura. Ela dá 20% na Natura. Só entrar direto no Zap aí. Que já tem aí também né Flávio. Isso tem também. E os produtos já tem disponível. Ou Pix ou à vista. Ou no cartão de crédito. Deu uma ligadinha para o Galeu de Chinelo. Nós até cura. Se nós não tiver a mercadoria. Nós correm. E na outra semana nós já. É isso aí. É isso aí. Galeu. Valeu meu patrão. Valeu. Que benção aí ó. Que benção aí ó. Valeu. Até domingo gente. Se Deus quiser. Deus permitir. Amém. Olá nosso amigo Fernando. Bom dia. Bom dia. Tudo bonzinho? Tudo bom. Estamos aqui mais uma vez. Vamos lá. Fernando mostrar aqui. As peças de roupas. As lingeries. Qual o preço? R$15,00 só. Baratinho. R$15,00. Carça para trabalho. Vem todas as cores. Todo o tamanho. Todas as cores. Todos os tamanhos. Baratinho. R$18,00. R$18,00. Essa vermelha está bem bonita. É. Não é? Primeira. Isso aí. O que mais? Vamos lá. Fernando. Vamos lá. Vamos aqui para baixo. Chegou o inverno. Tem que ir com uma meiazinha. Isso. Para aquecer. Deixar os pés aquecidos. São as meias. Qual o preço? R$10,00 o pacote. É barato demais. Agora aqui é barato. R$3,00 por R$10,00. R$3,00 por R$10,00. É. E para você esquentar azureio aí. Chegou. Chegou. As touquinhas. O inverno chegou. A gente tem que se preparar. Olha aí. Várias cores. Tem que se preparar. A touquinha aí. Olha. Qual o preço das touquinhas? R$22,00. Olha aí. R$22,00. Essa. Com exclusividade do nosso amigo Fernando. O inverno chegou. Já vai perder aqui. Está chovendo. E já esfriou. É. Aqui os bonés da criançada. Boné para criançada. R$10,00 só. É barato demais. Baratinho. Baratinho. Os outros bonés por aqui também. Vestilosos. Esse aqui está quanto? R$25,00. R$25,00. Aqui é lindo. Olha. É lindo. R$25,00. Olha esse. Do cavalo. Eita que lindo. Olha aí. Os vaquinhos. Gostam fazer. Cavalgada. Cavalgada. Isso aí. As bonés. Aqui está o shorts. Shorts. R$20,00 só. Lindo shorts. Aqui olha. Esse está lindo. Shorts de qualidade. Qualidade. R$20,00 só. Preço de qualidade. Nosso amigo Fernando tem. Procure ele aqui em Brejão. E nas demais vezes do dia da semana. Amanhã em Caetés. Amanhã em Caetés. É. E quinta em Iatí. Iatí. Sexta em Capoeira. E sábado. E sábado para vocês. E no domingo o palco é aqui em Brejão. Estamos aqui. Todo sábado. Valeu Fernando. Se Deus quiser. Até o próximo domingo. Um abraço. Tchau. Bom dia. Tudo bom? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É isso aí. Vamos repassar o preço aqui dos seus produtos. Vamos mostrar. Olha lá. Os produtos. Vamos lá. O preço dos bonés aqui. Os bonés tem de R$15,00. Esses aí são de R$15,00. R$15,00. Olha aí. Tem mais aqui. Assistir o programa. Nós tem desconto. Olha aí gente. Está vendo? Assistir o canal. Tem o desconto especial. É. É isso aí pessoal. Vem. Diga que assistiu o canal. Vai ter um preço especial aqui do nosso amigo Tata. O Fernando também é parceiro da gente. O Galego. São os parceiros nossos. Graças a Deus. Por aqui. É isso aí. Olha. O Tata tem uma variedade de chapéus. Guardou lá o negócio. Todos os modelos. Todos os tipos de chapéus. O nosso amigo Tata tem. Viu. E sem contar com uma rica variedade de outros produtos também. Aqui a gente falando. Vai ficar. É. Um pouco comprido. Mas vamos mostrar aqui. Ó. Você está vendo aí. No vídeo. Os produtos que ele tem aqui. Vem. Comprar aqui com o nosso amigo Tata. E ele garante. Viu. Tem o. Desconto especial. Aí gente. Nosso amigo Tata. Está aqui na Feira Livre de Brejão. Olha aí. Mais chapéus aqui ó. É isso aí. Venha para cá. E diga que quer assistir no canal. Que tem aquele preço especial. Olha cara. Muito lindo. Muito lindo. Olha. Eu já vi ó. É maravilhoso. Gente. Estamos aqui na banca da nossa amiga. Dona Graça. Ela que já tem aqui ó. Camisas aqui já. Do estilo do São João. Uma festa junina. Venha garantir logo a sua. Qual preço Dona Graça? Bom dia. Bom dia. Bom dia. R$30,00. R$30,00. Olha aí gente. Várias cores. Várias estampas. Tem também aqui. Essas aqui são camisas femininas né. É femininas. Essas aqui são as masculinas também. Masculina infantil. Masculina infantil. Qual preço dessas masculinas? R$25,00 a infantil. R$35,00 para adulto. Olha. Tá vendo aí gente. Venha. Garantir logo a sua. Para as festas juninas estão chegando aí. Hoje é 21 de maio. Está bem pertinho São João. As festas juninas. Vem aqui e garantir logo a sua. Aqui com Dona Graça. Ela vai fazer aquele preço especial. Ela vende também a vista no pix e no cartão. Não é isso? Isso. É isso aí ó. Também tem as calças. Qual preta calças a partir de quanto? R$60,00. A partir de R$60,00. Masculina e feminina né. Masculina e feminina. Isso. E shorts a partir de quanto? R$45,00. R$45,00. E blusas. Essas são de R$60,00. R$60,00. Isso aí ó. Isso aí. Pronto. Vem aqui com Dona Graça. Direto de Brejão. Pernambuco. Valeu Dona Graça. Valeu um abraço. Seu Manoel. Tudo bom? Tudo bom. Graças a Deus né. Hoje o domingo de chuva. É. O inverno chegou. Graças a Deus. Graças a Deus. É verdade seu Manoel. Muita gente está mandando um abraço para o senhor. Obrigado. Nossos amigos. Nossos inscritos aqui do canal. Mandam um abraço para o senhor. Muito obrigado. Gostam muito do senhor pessoal. Obrigado. Nossos amigos lá de São Paulo. São Paulo. E outras regiões por aí também do Brasil. É isso? É. E hoje seu Manoel. O recadinho vai para quem? O recadinho vai para Alfredo da Serra de Pedra né. Isso Alfredo. Meu amigo. É Ricardo. Que é alfinho lá perto da minha rua né. É o Ricardo Monteiro. É. Mandando um abraço para o Carlos Alexandre lá de São Paulo. Meu sobrinho né. Que tem a retífica lá né. E lembrança para a minha espécie em Garanhunha. Para Valdo. Para Creiozinha lá da Boa Vista. E. Valdo. Do mercado. E mandando minha lança para. Padre Abel né. Aí. É. É. É isso aí. Sempre todo domingo. Feijão ou não. Ou sempre vem todo ano. Eu venho todo ano. Vem todo ano né. É. Antes de dois anos eu estou por aqui. É. Vem todo ano. Beleza. Beleza meu patrão. Então. Aquele menino com o nome dele. É o filho do seu Chico né. Filho do. É. Irmão do seu domingo né. Que mora em Osasco em São Paulo né. Isso. É Beto. É Beto. É. É Roberto Beto. Ele diz que eu lembrasse dele lá. Quando ele estivesse lá. Foi. Nosso amigo Beto. Os amigos dele lá. Evanilde também. Marcos. É. Gente boa também. Graças a Deus. São gente boa. Todo domingo eu acompanho o canal. Assista aí o pessoal. É. 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 Gente boa. Muito obrigado. Eu agradeço. É. Isso é muito bom a gente saber. Que nós temos os amigos espalhados aí pelo Brasil. No mundo afora. É. Que gostam de nossos conteúdos. Isso aí. É bom demais. É bom. As viagens que o Fabio faz. É. Nossa ajuda muito a gente que mora longe. Ajuda. É uma beleza. É. Meu sobrinho é. Como é que diz. Tonho Julião em São Paulo. Ele ia botando um negócio lá. É. É muito bom demais. É. Graças a Deus. Eu agradeço a todos que me ajudam também. Que ajudam o canal. Sim. A fortalecer o canal. É indicando aos amigos nossos conteúdos. Hoje em dia. 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 Oi. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu filho foi um prazer. Igualmente. Igualmente. E nas próximas vezes você vir aqui. A gente conversa também. Se Deus quiser. Viu. Tamo junto sempre. E qualquer coisa pode contar comigo também. Viu. Valeu meu patrão. Valeu. E uma boa viagem para você. Deus acompanhe você. Viu. Obrigado. Da Vila Ferreira. Está aí a gente nova. É. Olha ele aí ó. É uma das famílias da Vila Ferreira. Olha aí ó. Um abraço para todo o pessoal da Vila Ferreira também. Então valeu Rosival meu filho. Um abraço. Valeu. Para toda a sua família viu. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Quando você vir aí para a gente fazer um novo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Obrigadão meu filho. Obrigadão mesmo. Seu Manel. Seu Manel. Até domingo. Se Deus quiser seu Manel. Obrigado. Seu Antônio. Valeu. Tudo bom. Beleza. Graças a Deus. Seu Antônio. Sou para o rapaz ali. Nosso amigo Damião. Bom dia. Dois amigos. Tudo bom Fábio. O pessoal aí do canal. Quer acompanhar o canal. Um abraço. Um bom domingo a todos. Isso aí. Valeu. Igualmente para vocês. Valeu senhor Antônio. Falou. Olha quem está por aqui nosso amigo Galego. Esse Galego é meu cunhado. Tudo bonzinho. Meu amigo Pedro Paulo Palmeiras está ali também. É. Está por ali também. Olha ele aqui. E aí Palmeiras. Tudo bom? Primeira. Primeira qualidade. Damião aqui ó. Já vim aqui. no açougue. Nas 10. Qual para essa casa é meu? Está 15 reais. 15 reais né. 15 reais. Primeira qualidade extra. Chega para cá. Toma um papelzinho. 4 por 10. 4 por 10 reais assim ó. Primeira. Isso está no grau mesmo. E manda um bom dia para meus irmãos lá em São Paulo. Para minha irmã gerando no Rio. Meu irmão Carrinho. Meu irmão Fogui. Tudo no Rio. O outro está em São Paulo. E manda um bom dia para fazer de Alberto. A Beto. A Beto. A Beto. A Beto. Nós de Ataí. Estamos na luta sempre aqui ó. E dia 10 do mês que vem. Ele pega de boi em Águas Belta. Com o nosso amigo. Neguinho da GG. A Beto. Toda a Vaquerana está convidada para ir na perna de Moisés. Tem 10 agora do mês que vem. 10 boi de jiqui. 10 boi de campo. Vamos comparecer na Vaquerana. Queremos dar uma presença. Dando a nossa reunião. E viver sempre na cultura né. Isso aí. Já tudo lá não se acaba não. Valeu também. Valeu meu filho. Valeu Fábio. Um abraço. Vamos juntos misturar. De jeito pra cá ó. Acabou nem aqui gente. Olha. Acabou é assim ó. Vamos colocar assim ó. É. Valeu também. Vamos lá. Tem a carne de bairro dos meus amigos aí ainda. Isso. Valeu Fábio. Valeu. Valeu. Tem um amigo mole aqui. Que é o pai de fora. Gente boa. Vicinho da minha irmã. Minha irmã que estima lá. Está rindo com o vizinho. Tudo em casa. Valeu nosso amigo. O Roselino do Peixoto está por aqui também. É. Juntos misturados também. Valeu. Nosso amigo Galê que está por ali também. Valeu. Até domingo. Até domingo. Até domingo. Valeu. 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 E é isso aí pessoal. Muito obrigado a você que deixou o seu like. Que assistiu até o final. Que compartilhou. Que me acompanham os amigos e familiares. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo aqui direto da Feira Livre de Brajão. Pernambuco. Hoje. 21 de maio de 2023. E é nesse exato momento que começa a chover. E quero agradecer a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.